Tyrese Gibson foi preso essa semana, cara, o nosso Roman Pearce de Velozes Furiosos e por incrível que pareça não foi por causa de alta velocidade. Fica aqui nesse vídeo pra você saber se isso vai interferir em Velozes Furiosos 10 parte 2. Quebra-regras, pessoal, não é novidade pro pessoal de Velozes Furiosos. Eles sempre quebram regras no mundo dos cinemas com velocidades acima da média porque o Roman Pearce está desde mais Velozes mais Furiosos depois que participou do Velozes Furiosos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E por que ele não estaria no Velozes Furiosos 10 parte 2? Tem uma coisinha aí que pode interferir nisso, galera. Nessa última segunda-feira, o Tyrese Gibson acabou sendo preso por falta de pagar pensão alimentícia, galera. Pensão! Neném chorou, a mulher reclamou, o juiz bateu o martelo e o cara foi preso. Não cumpriu pro chocando. Ele simplesmente não quis pagar uma bagatela de 10 mil dólares. Mas vale lembrar que é pra ter dinheiro, né? O cara ganha muito rios de dinheiro com o Velozes Furiosos, uma das franquias mais bem lucrativas dos cinemas. Você gostando ou não, reclamando do roteiro, reclamando das parafernália louca que eles fazem, eles têm dinheiro. O barato saiu o cara e agora ele vai ter que pagar uma fiança de que tá se aproximando a 73 mil dólares, galera. Então é complicado. E por que isso pode interferir em Velozes Furiosos 10 parte 2? Bom, pelo fato dele ser algemado da audiência porque ele simplesmente desacatou e não queria pagar. O motivo dele? Não sei, galera. Caralha! Eu acho que cada um tem seu motivo. Não cabe a nós ficar discutindo a vida alheia das pessoas. O intuito desse vídeo aqui, a origem desse vídeo aqui é pra comentar com vocês que simplesmente... Será que vai interferir em Velozes Furiosos? Vale lembrar que Velozes Furiosos tá contado pra sair em 2025. As filmagens aí estão em produção e acredito que vai ser um filme do caramba. O Vendizo prometeu pra gente que vai ser um filme pra fechar com chave de platina. Nem de ouro mais é, né? Bom, se o Tariz não resolver isso logo, acredito que o Vendizo vai estar numa verdadeira sinuca de bico e vai ter que arranjar alguém ou arranjar alguma desculpa pra finalizar com ele no último filme. Porque vale lembrar que eles caíram numa puta de uma butt trap, uma armadilha, na qual aquele traidor aliado do Dante derrubou o avião no qual eles estavam. A gente não sabe o que aconteceu aí. A gente não sabe como eles vão sobreviver. Eles vão pular de paraquedas, eles puseram paraquedas nos carros, né? Mas qual que é a origem do Tariz e Gibson na franquia Velozes Furiosos? Bom, ele apareceu a primeira vez no Mais Velozes, Mais Furiosos, ao lado do Brian, galera. Amor do Brian. E ele pilotava aquele maravilhoso carro Mitsubishi Spider Eclipse, galera. 2003, GTS do caramba. Todo roxinho da cor que eu gosto demais pra quem não ser um carro do caramba. E desde aquela época lá que ele chegou todo descolado com o Brian em altas velocidades, ele continuou ao longo das franquias. Não estava no desafio em Tóquio, mas depois continuou a todo vapor. É um dos que mais ficou na franquia Escovê, com exceção do Brian e o próprio Van Diesel. E apesar do filme Velozes Furiosos estar sendo contado pra 2025, se você pesquisar sobre o elenco, o Van Diesel está lá contado que o Velozes Furiosos 10 parte 2 está pra 2026. Então a gente não tem tanta certeza ainda firmado se vai dar tempo de chegar até o final de 2025 esse filme, né? Porque promete, eu acredito. Vai ter muita filmagem, vai ter muita explosão, vai ter muita loucura do Dante mais uma vez, que é o brasileiro representando toda a loucura que a gente vive nesse país, né? E há rumores também, boatos, de que o Van Diesel queria um décimo segundo filme. Aí, galera, mais um filme pra fechar com o Chave de Ocho. Quase que um prólogo, né? É lei, todo filme, toda a franquia tem que ter um prólogo depois, que é no final pra começar o começo. É complicado essas coisas. Depois de ver carro indo pro espaço, o filho dele dando drift, vem desacelerando e fazendo dois helicópteros se chocarem, eu não acredito em mais nada, acho que tudo já aconteceu em Velozes Furiosos, né? O que será que vai acontecer? Será que vai vir Transformers ali também? Pode acontecer. E ainda o Transformers vai aparecer lá e falar ainda assim, I'm the family, ó. Com relação a isso, nós não sabemos, eu acredito que o Roman Pearce, né, vai resolver esse problema aí, porque eu recomendo demais, se você tem filho, você tem realmente pagar pensão, galera. Pelo amor de Deus, é criança, por mais que tenha desculpas de que a pessoa que tá cuidando dela, que era seu cônjuge, não tá cuidando direito, tem várias formas de você resolver isso, uma boa, né? Bom, se fosse pra eu estar de frente a frente com ele, com o Tyrese, eu dava uma dica pra ele de ele entrar mais no personagem que ele interpretou em 2022, no filme O Sistema, que é um filme ruim, tá, galera? Na qual ele interpreta o ex-fuzileiro Terry, que tá roubando dentro do mundo do crime pra poder sustentar a filha dele, que tá com uma doença, entendeu? Ele acaba entrando de sorrateira numa prisão pra fazer algumas coisas pra polícia pra conseguir esse dinheiro pra ajudar a filha dele. Então, tipo assim, tudo pela filha, né? Então, pessoal, o que você acha? Vai atrapalhar a Veloz e Furiosa? Não vai? Vai arranjar outra pessoa? O Ty vai resolver esse problema aí? Deixa nos comentários o que você quer. Eu sei que tem gente que fala que eu falo um pouco rápido, às vezes eu acho que a minha pronúncia, o meu jeito de falar, entra no módulo Veloz e Furiosa e começa a acelerar de forma mais rápida, mas tem coisas que eu fico animado pra falar com vocês. Faz tempo que eu não fazia vídeo de Veloz e Furiosa, então eu arranjei algum motivo pra trazer pra vocês e trazer um pouquinho de origem, né? Eu vou trazer mais pra vocês, só apelhar aí nos comentários, beleza? Apoie o canal aí, galera, quanto mais você ajudar o canal, eu sei que vocês estão gostando do meu conteúdo, é relevante pra vocês. Falou? Forte abraço, pessoal, fique com Deus e até mais. Panelada no like. Tchau, tchau, tchau.